Opa, opa, galerinha da maldade, beleza? Certamente! Bom, hoje eu vou testar o servidor que no qual é consequentemente o mais legal e bem feito do Roblox. É, mano, esse aqui com certeza é o melhor servidor de caminhão do Roblox. Quer dizer, às vezes não. Então já arregaça o pé no like aí e te inscreve nesse lixo de canal. Até a próxima, tchau! Opa, peraí, vamo começar, né? 1, 2, 3, 4... Beleza, beleza, tamo aqui no menu inicial no qual mostra todos os servidores. Então já bora clicar no que interessa aqui. Ah, é, mano, agora eu personalizei o meu boné. Se liga no tanto que o patrão tá bonito e canteador. Esse elemento aqui não parece estar feliz com a minha presença. Agora ele tá feliz. Isso foi porque eu ameacei a família dele e eu afirmo. Mas olhando a concessionária aqui, mano, dá pra ver que tem caminhão novo no pedaço, ó. Da última vez que joguei, não tinha esse bicho aqui, não. Então já bora pegar ele e ver se presta mesmo. E o jogo tá perguntando se eu quero fazer minha carteira de habilitação agora. Vamo fazer, né, véi? Até porque como eu vou dirigir sem a CNH, agora vamo lá, né? É só seguir essa parada aqui. Eita, tá rolando uma treta aqui, ó. Esse caminhão azul não quer deixar os caras passar. Aê, agora vamo passar, né? Sai da frente, busão, a preferência é minha. Volta aqui, seu arrombadinho. E por que raios você tá buzinando aí? Quê? Vou fingir que nem ouvi. E o legal é que aqui os caminhões realmente tem ronco do motor, mano. Caramba. Olha o tamanho dessa carreta aqui, véi. Deixa de ser abusado, seu moleque safado. Beleza, beleza, cambada. Acabei de chegar aqui no alto escola. E aparentemente é só seguir essas paradas vermelhas aqui que é sal. Isso aí é molezinha. Oi, meu chato. Aê, finalmente acabei. Deixa eu passar aqui, maluco. Sai da frente, mano. Eu tô habilitado. Eita aí, maluco. Eu quero passar aqui. Eu que tô certo e você tá errado. Ah, cuidado. Isso que dá não ser habilitado. Eu tô muito feliz porque agora eu posso dirigir tranquilamente. Até porque agora eu tô habilitado, né? Tá habilitado só no jogo, né? Se o seu Wilson pegar um carro na vida real, acontece isso aqui. Calado aí, tu não sabe de nada. Caramba, mano. Esse Pietro aqui tá maluquinho. Caramba. Por sorte, esse Fusca aí não é preto. Se fosse preto, ia começar um fenômeno global aqui que levaria todo mundo em extinção. E alá, o Fietinho não ligou até o pisca de tanto medo. Mas enfim, vamos pegar o emprego aqui. Porque esse negócio de ficar gerenciando rinha de clássicos não vai dar muito certo, não? E um milhão de anos depois? Caramba. Olha o tamanho desse reboque aqui, véi. O bicho parece um centopeia de tão grande que é. Sem falar nos gráficos que estão, uma maravilha. Tá parecendo o GTA 6, né, véi? Não. Oxi, oxi, tem um maluco perdido ali, ó. Vou buzinar também. Eita, freia, freia, mano. Oxi, oxi, sai da contramão, seu arrombadinho. Oxi, oxi, a buzina do maluco ali travou. E olha, olha o que tem aqui na frente, mano. Exatamente. Caramba. A suspensão do caminhão é incrível. Não é bugado igual aquele jogo que eu não vou citar nomes. E olha isso, que lindo que esse céu tá, mano. Olha só esses randilusos. Com certeza dá pau em vários jogos aí. A chinela vai cantar. E só foi falar em dar pau que olha quem tá ali dando pau, o cidadão brasileiro. Você tá vindo de onde, cidadano? Eu tava indo no show da Taylor Swift. E quem mandou você ir nesse show? Porque eu sou muito fã dela, senhor policial. Vou te prender porque você é fã de Taylor Swift. Meu Deus, os cara brigando por causa de show, mano. Eu vou essa ir que eu ganho mais. Alguns centímetros depois. Ah, eu acho que cheguei pra entregar a carga, hein? Subiu! Tá bom, né, mano? E olha só o que eu encontrei dando sopas aqui na rua. Um fuscão branco, mano. Por que que esse fuscão não anda? Nem ré dessa bagaça funciona. Então eu mesmo vou spawnar o meu próprio fusca. Ah, seu otário, não conseguiu roubar meu fusca. Fica quieto aí, vai seu Zé da Manga. Doze segundos depois. Então, mano, não consegui pegar o fusca porque tem que pagar. Ah, você ri, né, seu arrombadinho? Mas é claro, você tentou me assaltar. E olha quem tá por aqui ainda. A Blitz mais incrível de todas. E aí, senhor policial, quero um Pix na conta aí. Aproveita que ninguém está olhando e me passa o dinheiro do café da manhã e que te libero. Olha esses cara, mano. Um subornando o outro. E olha que é só Roblox, hein, mano. Bora, cidadão, vaza daqui, moleque. Eu, hein? Cara estressado. Caramba Mas hoje tá lotado de carreta mano Bicho pirulé E eu tava vendo aqui E dá pra mim ter outras profissões sem precisar pagar Então bora ser mecânico pra mim poder botar uma pressão qualificada nos caminhão Deixa eu pegar um aqui pra ser a minha cobaia E esse aqui tá perfeito Agora é só eu ir mexendo nele até ele ficar daquele jeito que vocês gostam Eu tinha falado que tem bastante carreta Mas também tem muita polícia hoje Não sei como nenhuma me enquadrou ainda Meu Deus mano Fiquei prestando atenção na polícia ali atrás E fudi com toda a suspensão do caminhão Ah mas relaxa aí relaxa aí Porque tá tudo sobre controle Voltei mano E já voltei com meu caminhão qualificado 100% E essa lua realista aí Só não é mais realista que esse nascer do sol Alguns momentos depois Me dá o comandante Hamilton no momento No momento Cidadano encosta esse veículo imediatamente cidadano Não vou encostar nada não Vai ter que me pegar Vai logo moeque do caralho encosta isso aí Meu Deus que polícia chata mano Ninguém para um Deus na fuga E eu acho que demos fuga mesmo hein Eu vou cair Tá bom né mano É mano Eu fui parado pela polícia Vai logo mano Me deixa ir trabalhar Zé da manga Pode ir cidadano tá liberado Valeu valeu E isso aqui tá virando uma blitz mesmo Vou aproveitar que ninguém tá vendo E vou testar essa viatura Pra ver se é rápida mesmo Ih maluco devolve minha viatura Seu aromadinho Já era perdeu perdeu Mas enfim mano É com esse lindo pôr do sol Que vou terminando o vídeo por aqui Então até a próxima Tchau Tchau Tchau